O pai da menina Ana Paula está inconformado. A torcida agora é pela recuperação da filha. A gente está passando por um momento meio conturbado, mas esperamos que a justiça seja feita, que esse caso não venha ficar mais um impune por tantos outros que a gente já estamos cansados de ver nos noticiários. A Ana Paula Silva de Brito, de 8 anos, foi atropelada nesta calçada da rua Doutor Manuel Tomaz, no bairro Tocantins, em Uberlândia. Com a batida, ela foi prensada contra o portão. De acordo com a família, a menina teria saído de casa para levar um recado a pedido do pai e, quando retornava, foi atropelada. Segundo testemunhas, o motorista estava visivelmente embriagado. Ele teria freado bruscamente, perdido o controle do veículo e invadido esta calçada. Este homem viu o momento em que a criança foi atingida. Ele prestou os primeiros socorros à menina. Ele freou o carro lá naquela faixa da amarela, ele chegou aqui, ele perdeu o controle e a menina estava escorada naquele portão e bateu nela. Na hora que ela caiu, eu já caí em cima dela, fiquei com ela e o cara estava assim. Eu ia pegar ele, mas a minha tendência era salvar a menina. Vinha correndo muito, ele estava bêbado, bêbado e muito. E ele não prestou atendimento? Não prestou, ele fugiu. Vocês conhecem a moradora aqui? É, ele é moradora aqui. Ana Paula foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hospital de Clínicas da UFO, onde continua internada na unidade de terapia intensiva. Ela teve o diafragma rompido e precisa fazer uma transfusão de sangue urgente. Por isso, a família faz uma campanha na internet para incentivar as doações de qualquer tipo sanguíneo. Estamos precisando de sangue urgente. O estoque no Hemocentro está baixo. Ela tem o sangue O positivo. Precisa de sangue de qualquer tipo sanguíneo. Quem puder está doando. Eu e a mãe dela participamos de uma campanha. Não tem muito tempo, então a gente está impossibilitado de doar para a nossa própria filha. Os pais estão desesperados e revoltados com o que aconteceu. Eles esperam que o motorista pague pelo que fez. Para que esse crime não fique mais impune. Não seja mais um na estatística. Obrigado. Obrigado. Obrigado.